Esse é o DJ Silvério, a lenda do Mandela Caralho, aí tio Beats Tu quer fuder Se prepara Teu dia de incorporei Já que tu quer pirulito Mulher receba seu doce Quer fuder Se prepara Teu dia de incorporei Já que tu quer pirulito Mulher receba seu doce Vai tomando pirocada no banco da Land Rover Esse é o DJ Silvério, a lenda do Mandela Caralho, aí te ouvi Oh, 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 oh We might as well be lovers on Oh, 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 oh We might as well be lovers on Oh, 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 oh We might as well be lovers on Tu quer fuder? Se prepara Teu dia de sorte é hoje Já que tu quer pirulito, mulher, receba seu doce Quer fuder? Se prepara Teu dia de sorte é hoje Já que tu quer pirulito, mulher, receba seu doce Vai tomando pirocada no banco da Land Rover 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 Esse é o DJ Silvério, a lenda do Mandela A lenda do Mandela Caralho, aí te ouvi Caralho, aí te ouvi